Música 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 Esta é a parte que lá em casa eles gostam, tem que saber onde vai estar, isso é muito importante, que é aquela parte que no fundo traz a proximidade, né, entre a música que tu tens para lá. É o mais importante de tudo, são os conceitos. Sem dúvida nenhuma. É quando tudo é verdade, é quando não existe tecnologia nenhuma que nos sape e isso dá-nos a verdade das canções. O que tu sentes, as pessoas gostam daquele tema, ou mais daquele outro tema ou que é que funciona melhor e às vezes até de público para público recebemos lá completamente, é completamente diferente público para público e depois não só quero dizer é verdade ali naquele momento é verdade as músicas crescem muito mais ao vivo, a nossa concentração é absoluta e a concerto vive do dar e receber e são sempre momentos únicos e muito importantes. Para mim é o melhor desta festa toda, são os concertos. Eu sei que o pelo menos vai estar em dois pontos distintos do país, sei que vai estar dia 2 de julho, se não estou a ir em Ilhavo. Em Ilhavo, sim. Vais ao norte. São os próximos concertos, são o Ilhavo no dia 2 de julho. Gostas de ir ao norte? Gosto. Gosto muito do público do norte porque é um público que se manifesta se manifesta mais não significa que de outras partes do país as pessoas não gostem de ver os concertos e elas o foram aí mas de outra forma o público do norte manifesta-se manifesta-se quando gostam e quando não gostam para o bem e para o mal e vai estar também em Troia? Em Troia no dia 9 de julho é um concerto diferente, é um concerto feito no Casino mas com características especiais e o facto de termos uma estrutura técnica muito profissional como é o caso de em Troia ajuda sempre e podemos fazer um espetáculo diferente. Mas eu acho que tu podias deixar aqui o teu site e como hoje em dia nós somos da era, não é? É muito importante hoje em dia e eu finalmente tenho o meu site atualizado, é susanafelix.com e podem consultar a agenda e mais informação E já és adepta das redes sociais? Sou, sou, tenho o meu facebook mas é... Com o peso e medida, não é? Sim Certos, sem exageros Não, quem está à espera de saber alguma coisa sobre a minha vida, a Escusa Vida à procura O que eu acho também fascinante é essa tua reserva que tu consegues manter na tua vida privada sendo tu casada com um homem grande da música, não é? Porque às tantas era muito fácil misturar ou até mostrar mas tu consegues ter essa reserva Mas olha, é uma reserva não é... quer dizer, é natural tem a ver com a procura que tu tens alcançado a tua profissão E com a sorte também de não implicarem irem à procura que também muitas vezes saste isso Mas também foi uma decisão tomada muito cedo não... É fácil no início de carreira uma pessoa deslumbrar-se mais e de repente numa entrevista qualquer falar sobre a sua vida pessoal isso não aconteceu de início acho que tem tido respeito por parte das revistas do esporte rosa principalmente porque não foi e lá está habituar-nos a ter esta esta relação que para mim era importante e infelizmente até agora tem sido respeitada Mas ela ajuda-te nestas... Ah, em relação ao Renato? Claro que sim Apoias-te muito nele para perceber se estás no bom caminho É... é a minha família é a minha estrutura